Salve galera, beleza? Halkinari, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zeraltech Ragnarok E é isso aí galera, no capítulo de hoje eu vou mostrar pra vocês um farmzinho muito bom de drop Que você vai conseguir uns itens muito bons, né? Farmando essa caverna Então beleza, primeiro eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma roupinha de couro Deixa eu ver, ah só pedi um pouco de fibra, né? Ali já dá pra fazer, mas eu quero fazer já tudo de uma vez A gente tem alguma coisa de falar, fibra não, né? Acho que ainda é na mão Deixa os matinhos Gabi Deixa não, eu tô farmando pro meu Esse aqui é meu, sai Não Vou pegar só um pouquinho de fibra aqui, né? Se a Gabi não roubar tudo Olha o Teresina, né? Você é bom de fibra, hein? Difícil de tomar Então beleza Será que dá pra fazer tudo já? Já deu pra fazer tudo E a questão é o que galera? Essa caverna, ela fica no gelo Por isso que eu tô fazendo essa roupa de frio Porque, né? Se você... Na verdade não é nem de frio, é de couro Mas pra quem não sabe, o couro aquece o player E eu tendo pelo menos um setzinho de couro Eu não vou morrer tão rápido Ainda eu acredito que eu vá tomar dano lá, né? Só que eu não vou tomar tanto dano Cadê a bota? Nossa, tá uma bagunça aqui, eu sei Mas bora Será que o Peter aguenta o meu peso? Eu tô bem pesado Eu vou ter que me livrar de algumas coisas Tomadeira não precisa Flor rara Ah, essa skin aqui Raptor nova Ó, tem o Silica na mão também Calma aí Vamos guardar essas coisas aqui Porque Silica acho que vai ser difícil a gente conseguir mais, né? Eu aconselho a setear até os equipamentos da Rotor Você acha? Porque dependendo do que você pegar lá Você não consegue trazer de volta Acho que é mais as flechas O resto ali nem vai pesar tanto É custommente MBP Então não vai pesar tanto assim Você tá levando carne assada pra poder comer? Não, não tô Eu sempre esqueço as coisas E também não tem carne que eu voltei a assar agora Vixi, tá Vamos assar as carninhas aqui Vamos ficar preparado e bora lá Beleza, galera Na preparação aqui O Thiago teve uma ideia muito boa A gente tá fazendo narcótico Pra fazer Medical Brew Pra que ser o Medical Brew? Ela é tipo uma poçãozinha Que te dá um pouco de vida, tá? Eu já peguei os itens aqui pra fazer a panela Aqui, ó 40 de vida Beleza E é tinto e... Narco, né? Isso 20 Tinto Berry 2 narcóticos pra cada Tá Vamos pegar aqui 400, né? Só pra garantir Vamos pegar aqui Opa Isso aqui é fogueira Beleza Aqui é o narcótico E já vou botar aqui pra fazer Pior que vai água também, né? É E a água, né? Beleza Vou jogar isso aqui Isso aqui Isso aqui E pra água Galera A gente vai ter que fazer um Odry também, né? Ó, já tá até aqui na frente Fazer uns 3 E o Odry vai funcionar como, né, Odry? A gente vai ter que pegar aqui Na torneira Eu tô... Falando um pouquinho estranho, galera Que eu tô com a garganta um pouco ruim, tá? Até que eu tô dando umas travadas aí Porque eu tô estranhando a minha própria voz Então, às vezes, eu me bugo aqui É, beleza Peguei aqui o Odry Agora é só colocar aqui Colocar o narcótico também E acender o fogo Vou adiantar aqui o tempo Pra vocês verem, né? O Magical Bril sendo feito Bora lá O Magical Bril sendo feito O Magical Bril sendo feito Beleza, então, galera Eu fiz 10 Magicals Eu acho que já é o suficiente Peguei um pouco de carne aqui também, né? Beleza Que quando sua vida cai Sua fome tende a descer mais rápido Porque o player gasta fome Pra recuperar a vida, tá? Pra quem não sabe disso Então, beleza Vou dar uma levantada aqui no voo Mostrar pra vocês ali Mais ou menos onde é Eu já tô indo totalmente reto ali pro local, tá? É ali em cima Parece perto Mas vai demorar um pouquinho Chegar de piteiro Aí quando chegar ali perto Eu já mostro a coordenada pra vocês Pra vocês poderem farmar aqui também Beleza? Então, bora lá Beleza, galera Eu cheguei aqui Esse é o melhor ponto de referência Que vocês podem ter, tá? Porque, tipo É muito fácil achar esse riozinho Vou mostrar até pra vocês Onde ele fica aqui Mais ou menos no 30-30 Vocês chegando aqui nesse rio Vêm mirando ali Naquelas duas pontas ali da montanha Vocês conseguem ver duas pontas Aqui na minha frente? Eu tô indo totalmente reto Aqui é uma caverna Que é lotada de ursos Se eu não me engano Tem cristal aqui dentro também, tá? Pra quem quiser farmar É uns... É... Tem muito cristal e óleo Então, então é um bom ponto de farm Bora aqui pra trás, então Fica até que perto, eu acho Tipo, não é tão longe não Não sei se alguém considera Isso aqui longe ou perto Mas... Vou mostrar a trajetória inteira aqui Tá vendo? Eu cheguei aqui na... Essas duas pontinhas de montanha aqui Né? Essas duas escumizinhas Aqui já vai estar a entrada Tá vendo, galera? Então, é... Não tem erro Porque é uns pontos bem conhecidos Aqui no Ragnarok Quando você passar uma vez A gente vai saber onde fica Porque... Se levantou o voo com um piteiro Já consegue achar E essa caverna Você pode entrar de piteiro O único problema dela É que os ursos são tunados Olha isso aqui 180, 170, 170 Esses aqui são os baixos, tá? Tem ursos muito mais fortes que isso Esses aí são os fraquinhos Vou começar por esse aqui do meio Porque ele é mais de boa Tivem se os ursos vão pular Que nem os maníacos ali de cima Vai estar tranquilo Aqui, ó Uma Senna de Raptor 58 roxa Já começamos bem E uma escopeta que não me interessa muito Eu nunca usei a escopeta na vida Provavelmente nunca vou craftá-la também Mas é bom ter a BP Eu gosto de juntar BP Quem nunca pegou uma BP Que nunca vai usar na vida Fala, ah, vou levar pra base Que da hora Aquele urso ali Talvez ele venha Não, vai vir não Ele tá longe Ó, dois de coros 36 E uma luva de Camuflagem Olha a minha vida já O tanto que caiu Já vou botar uma Medical Brill Olha como a minha vida vai subir Foi muito boa a ideia mesmo Vai ter que fazer umas três viagens Beleza Ursinhos Tem como sair de perto De uma drop O urso não quer saber de mim Acho que vou ter que dar uma porradinha nele Porque o urso ele é um bicho Que ele não é agressivo Mas se você encostar nele Ele começa a te bater É, isso torna ele agressivo Mas Beleza Vem aqui o urso Ai, nossa Beleza Agora vamos pegar esse drop aqui Acho que não tem mais urso nenhum, né Vamos ver aqui Triceratops 38 E uma luva de couro Então eu vou equipar nessa luva Que vai me dar mais resistência ao frio Vou continuar perdendo vida ainda Vou continuar tomando minhas Medical Brill Porém Eu vou perder menos vida, né Quanto mais quentinho você tiver Menos vida você perde Ó, aí vai ter mais um aqui também Vamos decorando aqui o caminho que eu tô fazendo Tá, galera Beleza Eu acho que eu esqueci de mostrar pra vocês A coordenada da entrada da caverna aqui Acho que era bom ter mostrado ela também Na saída eu vou mostrar pra vocês, tá Beleza Aí tem esse drop aqui também Ó, o farm é muito insano Tipo, olha o tanto de coisa que eu tô pegando E eu acho que mais ou menos A cada 40 minutos Ou é 2 horas Eu não lembro direito se é essa aqui Que era 2 horas ou 40 minutos Mas eu acho que é 40 minutos, tá Quem for farmar Acho que tinha mais pra cá Não, acho que era só isso mesmo Acho que acabou os drops Essa caverna continua pra lá Só que aí já vai ter uns verme da morte Vai ter uns negócios doidos E não pode passar lá com o voador Aí é outro É outra história Uma caverna que parece ser fácil Ela fica totalmente difícil Quando você vai com o bicho terrestre, tá Então vamos sair aqui Vai ter aquele travamento de caverna Beleza Já farmamos até de noite aqui já Eu vou mostrar tudo que eu peguei Uma farmadinha só Que eu fiz na caverna O de piteiro Coisa mais simples do mundo Eu consegui essa BP aqui de sapato 32 Uma clava Uma escopeta Sela de raptor Sela de doido de curos Sela de alce Uma luva de camuflada muito boa Uma sala pronta de raptor 50 E sela de triceratops Aqui também pode ter chance De vir long neck Então vai ter muita coisa boa Acho que se não me engano Vem em crossbow também Que são coisas que no começo Você vai tipo Te ajudar muito Vai te ajudar muito mesmo Então é essa regalinha Essa foi nossa caverninha E se curtiu Deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal E é isso aí Valeu Falou E fui